Nosso encerramento, o último vídeo dele, o cartunista tímido. Solta aí, diretor. Eu ainda não vi. Pessoal, as armadilhas já estão prontas? O mito tá contando com a gente, hein? Ih, olha lá! O Ciro está vindo! Rápido, liga a câmera! Ó, tacou pontura! Que beleza! Bem que eu estava precisando. Que interessante isso, hein? Todo esse trabalho por minha causa? Não precisava. Tchau, Gado Guerreiro. Até a próxima. E aí, ó, pessoal? Conseguiram pegar o Ciro Gomes? Au! Ai, ai, ai! Uh! Au! Ai! É por isso que nada funciona no meu governo. Tô cercado de incompetentes, tá ok?